Brava das bravas já disse, pra parar de marra desiste Se me vem embrazando no paredão, só me deixa a mão não insiste Se ele sabe, eu sei também Eu posso ser do Betinho Gabriel, vou não tinha ou de ninguém Fiz a pegada solta no mundão, toca as ideias e to confusão Lamborgona, olha o GTR Dojão, mano, caralho Só carreta pica das galáxias Eu vou de Lamborghini mesmo, laranjona, o jeito que eu gosto Gatona, pode deixar aí Nossa, se eu ganhar, essa carreta é minha Deixa o bicho demora a virar, hein Bicho, agora os bichões já vão sair já a da toda Tecido solchado com o Lamborghini, foi bastante conveniente Pelo menos a equipe vai começar lá na frente Veremos Bora, 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 bora Dois nitrinhos, a gente já solta esses caras Eu mando a nitrada aqui de novo Bora, 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 bora Vigigode E agora, o que vai rolar? O traçado planejado para hoje vai levar você pela área principal de Novato, baby Ixi, alcance e vença Bora, 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 cadê um jump? Caramba Lá, en gagão, en gagão Vamos lá. Vigi, moleque, olha só os cromadão, só os cromadão, moleque, ai, 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 tô com medo. Ah, o segundo dia agora, não. Ah, cara perfeita, moleque, tô ficando bom nessa porra. Vaza daí, Jojo. Tome nitro. Alva cansado. Tome mais um nitro. Vixe a polícia. Vixe, os homens estão na cola, hein. Bicho, não consegui pegar o doidão não, velho. Caralho, o cara é muito ágil, meu brother. Rapaz. Tome.